Conta pra mim, você empacou? Então você desempaca comigo, tudo bem gente? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólico e bem-vindos e bem-vindos a mais um Desempaca. Essa nossa playlist que a gente faz resumos das matérias, dos conteúdos. Lembrando que tudo que a gente colocar nessas tarjas aqui pra vocês ficam também na descrição porque facilita pra vocês depois pegarem essas tarjas, esses resumos. Em média de 5 minutos, às vezes um pouco menos. No geral fica um pouco mais, ainda mais no tema de hoje que a gente vai falar sobre o governo Bolsonaro. Mas a gente tá ali num resumo bem bacana pra vocês, um resumo onde a gente pega as principais partes que vocês precisam lembrar. Então, curte aí o vídeo aí, gente. Vambora e vamos começar a falar sobre o governo Bolsonaro que foi de 2018 a 2022. Jair Messia Bolsonaro foi eleito em 2020, foi deputado federal durante 30 anos, foi eleito pelo PSL, atualmente ele é do PL, foi eleito pelo PSL em 2018, na sigla 17, depois quando ele tentou se recandidatar, a sigla foi do 22, né? Ele iniciou o governo 1º de janeiro de 2020 e 2018, derrotando o candidato do PT, o Fernando Haddad, numa eleição extremamente confusa, onde o Lula não podia se candidatar, e aí o Haddad acabou se candidatando, pegou mais ou menos no meio ali pra frente a candidatura, porque ainda acreditavam que o Lula iria se candidatar. E o Bolsonaro venceu o Haddad em 2º turno por 55,13 votos contra 44,87. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mas acusou, falou que teve fraude eleitoral no 1º turno, que era pra ele ter vencido no 1º turno. Teve aquele caso famoso da facada em Juiz de Fora, que a gente não tá discutindo aqui se foi verdadeiro ou não, não é esse o ponto, mas que com certeza alavancou as eleições pro Bolsonaro. E é isso. Do ponto de vista econômico, vamos lá que a gente já começa falando direto do governo dele, o Brasil saiu das 10 economias mundiais ao longo do governo dele, das 10 economias mundiais até a 13ª. Ele atingiu, então ele caiu. O Brasil caiu economicamente, tá bom? Mas em 2022, no último ano do mandato do Bolsonaro, o Brasil retornou para as 10 economias mundiais para ocupar o posto de nono lugar. O salário mínimo durante o governo do Bolsonaro teve perda aquisitiva, então as pessoas passaram a comprar menos, vocês devem se lembrar muito bem disso, que era tudo muito caro, um litro de leite custava de 7 a 8 reais, os mais baratos, e a perda de índice aquisitivo foi a menor, foi a maior que a gente teve desde 2012. E segundo dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quase 60% da população brasileira sofreu algum tipo de insegurança alimentar, algum tipo de insegurança alimentar, e 33 milhões de pessoas passaram fome, se a gente olhar o dado aí desses 4 anos de mandato. Isso aí não sou eu que estou falando, eu estou passando para vocês, mas são dados oficiais do IPEA, tá bom? Durante o governo do Bolsonaro, a gente teve aí o triste episódio da pandemia de Covid-19, certo? Que iniciou em março de 2020, e provocou uma retração no consumo mundial, isso é fato, isso provocou uma retração no consumo mundial. No Brasil a gente teve uma baixa taxa de juros, 2%, que era justificada para o governo arcar com as despesas ocorridas durante esse processo de pandemia, a união na verdade, certo? Então a gente teve, por exemplo, o auxílio emergencial ao longo desse tempo, porque muitos estabelecimentos foram fechados, principalmente do terceiro setor, o comércio, e programas de seguro-desemprego também. O auxílio emergencial substituiu naquele momento o Bolsa Família, na verdade essa substituição vai ser feita depois nominal pela questão de um outro programa social, o auxílio emergencial, ele vai substituir naquele momento de pandemia, tá bom? Que é muito importante destacar, mas depois a gente vai ter, inclusive hoje, o retorno do Bolsa Família. E foi garantido pelo Senado R$600,00 por família, tá? Esse valor valendo até dezembro de 2022, nada garantiu que isso fosse acontecer depois. Acho que é muito importante destacar que a proposta do governo do auxílio emergencial foi muito menor, foi acho que, se eu não me engano, de R$200,00. O Senado Brasileiro, o Congresso Brasileiro, que aumentou esse número, votou. Mas o Bolsonaro tentou utilizar muito isso durante a campanha eleitoral de 2022, falando que o auxílio emergencial que ele propôs foi de R$600,00. Na verdade a proposta foi menor, foi o Congresso Brasileiro que aumentou o auxílio emergencial. Tem muita crise durante o período do governo do Bolsonaro. Em 2019 a gente teve, assumindo a pasta da educação, a gente teve vários ministros da educação, em 2019 assumiu o Abraham Weintraub e ele já chegou anunciando o corte, o bloqueio de 30% de verbas discricionárias para a educação, que são verbas utilizadas para a manutenção das instituições federais, entre institutos federais e faculdades federais e universidades federais, que são utilizadas para custeio da manutenção da própria instituição, como limpeza, entre outras coisas. Tá bom? Então você já teve uma crise. O Weintraub, inclusive, ele teve que deixar o cargo depois, ele promoveu discursos, inclusive, para prender ministros do STF, foi investigado. O penúltimo ministro da educação, que foi o Milton Ribeiro, foi preso. Ele entrou num processo de corrupção também. Foram pegas conversas telefônicas do Milton Ribeiro, dando aval, na verdade, facilitando verbas para cidades onde pastores, inclusive o Milton Ribeiro é pastor, onde pastores aliados ao governo Bolsonaro tivessem grande influência. Tá bom? Foram descobertas ligações telefônicas e ele acabou sendo preso. Ele teve que deixar o mandato e acabou sendo preso. Na educação, a gente teve, então, cortes orçamentários e muita corrupção. Não foi só na educação, mas aqui é um resumo que a gente está fazendo para vocês. É o seguinte, em relação à Covid-19, não tem como a gente falar do governo Bolsonaro sem falar de Covid-19. A gente teve, então, essa pandemia que assolou a partir de março de 2020, certo? E aí seguiu, a gente sabe muito bem o que nós vivemos. Essa foi declarada pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, foram mais ou menos 697 mil mortos, muitos com falta de ar. Teve aquela crise de Manaus, inclusive, crise de respiradores em Manaus. E 36, quase 37 milhões de casos aqui no Brasil. O governo Bolsonaro fez muita propaganda. Criou, inclusive, um gabinete paralelo de profissionais de saúde, tentando incentivar a utilização de medicamento precoce, não comprovado cientificamente, para o tratamento da Covid-19. O objetivo do governo era impedir fazer com que o tratamento fosse feito por medicação, que seria mais rápido, tratamento precoce, tentando impedir com que os serviços, principalmente o terceiro setor, que é a maior contribuição do PIB brasileiro, principalmente quando a gente fala de serviços e comércio, com que esses setores fossem fechados. A gente sabe que foram fechados por causa da pandemia. Não foi uma... A gente não viveu um processo de quarentena onde você não podia sair de casa, mas era um incentivo para que você pudesse ficar sem casa. Você não era obrigado a sair de casa. Você tinha, sim, leis, normas que eram estabelecidas, decretos em determinadas cidades e estados que o comércio deveria ser fechado. Aí, sim, mas não impedir você sair de casa. Isso que as pessoas às vezes confundem. A gente não viveu uma quarentena, tá? Uma quarentena nesses moldes que a gente está falando. Ok. O governo também foi acusado de negligenciar a compra de vacinas e tentar facilitar a compra de vacinas que ainda não eram testadas para tentar facilitar de maneira mais rápida, fazer superfaturamento, comprar vacinas de um preço mais caro, mas declarar um outro valor para poder guardar esse dinheiro de alguma forma. Então, o governo brasileiro também foi acusado, isso tudo foi com abertura da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito feita pelo Senado brasileiro. A CPI em 2021, que foi aberta, descobriu todas essas questões, essas e várias outras dentro do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, que inicialmente foi aliado a Donald Trump, que era presidente dos Estados Unidos, depois perdeu as eleições. O Donald Trump, no começo, também tinha esse discurso de tratamento precoce, falou até para as pessoas tomarem desinfetante para tirar a Covid-19, depois o Trump acabou comprando vacina e tal, o governo brasileiro comprou, mas através de muita pressão. Acho que é importante destacar isso. Então, a gente teve muitos mortos que foram colocados na conta do governo. Bom, eu sei que esse resumo está ficando bem maior do que se imaginava, porque a gente tem muita coisa para falar, mas para a gente terminar aqui, por conta de todos esses processos que a gente falou e outros, desmatamento, incentivo a garimpo ilegal, na Amazônia, entre várias outras coisas, o governo Bolsonaro, ele foi muito impopular. Ele terminou seu mandato com uma impopularidade muito grande, ao passo de que ele foi o primeiro presidente da nova república, desde a lei da reeleição, da emenda eleitoral de 1997, a não conseguir se reeleger. Ele perdeu as eleições em 2022 para o Lula, tá bom? Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou ficando por aqui. Eu sei que ficou mais de cinco minutos. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!